E pode contar comigo, irmão. Parabéns, viu? Estamos juntos pelos aposentados, pelo povo brasileiro, porque realmente necessita do nosso trabalho. O relatório, então, é dando a validade, o pontapé inicial para que a gente tenha esse 14º salário para os aposentados aprovados. O relatório de V. Exª é pela aprovação do 14º salário. Pela aprovação integral, pela constitucionalidade que o projeto é constitucional, ou seja, que ele é válido, que ele pode ser tocado e vai depender muito... Olá, pessoal. Estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS. Se você não é inscrito aqui no canal, clica aqui abaixo, se inscreva, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, se puder também compartilha aí o nosso vídeo. E vamos para a informação que diz assim, pagamento do 14º salário para aposentados vai sair, confira o valor e quando vai receber. Com a chegada aí de um novo ano, cresce a busca dos aposentados e pensionistas do INSS a respeito de um 14º salário dos aposentados. O 14º salário, caso aconteça a liberação, será pago aí para aposentados e pensionistas do INSS. O que existe de fato é um PL, que é um projeto de lei de autoria do deputado Pompeu de Matos, do partido aí do PDT, proposto no ano de 2020, está na Câmara dos Deputados, aguardando aí a votação. E neste vídeo, vamos explicar do que se trata o PL e se há expectativa da liberação do 14º salário dos aposentados para este ano. O projeto de lei de número 4.367 do ano de 2020 propõe o 14º salário, buscando assim estabelecer um abono anual adicional para aposentados e pensionistas do Regime Geral da Previdência Social. Foi apresentado em 2020 e aguarda a aprovação. O objetivo do 14º salário é proporcionar uma ajuda financeira extras aos beneficiários da Previdência, visando assim fortalecer a renda dessas pessoas e promover um estímulo econômico. Esse benefício propunha o pagamento de um 14º salário, ou seja, com o valor de um até dois salários mínimos, que nesse ano seria de R$ 1.412,00 até o valor de R$ 2.824,00, a primeira parcela. O projeto do 14º salário para aposentados e pensionistas foi aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação e previa o pagamento do abono até o limite de dois salários mínimos. Será pago aí para quase 35 milhões de aposentados e pensionistas que estão no aguardo da liberação desse pagamento aí do 14º salário do INSS, que pode acontecer a qualquer momento. Então, vamos lá.